Preparadas para se apaixonar? Calma, calma! É só o preview da coleção Primavera-Verão 2024, da nossa marca exclusiva Perfil, que chegou aqui trazendo lançamentos incríveis! Acompanhe aí nos stories e se encante por cada detalhe! Não temos dúvidas de que você vai encontrar o seu par perfeito! Venha para a Showy Mix mais próxima! Lojas em Araraquara e Baté são Carlos e Américo Brasileis! Sinta-se linda, sinta-se extraordinária! Calce Perfil! Tchau! 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 I got a feeling that I just can't wait Just a feeling that I want to go in the eye Because there's nothing that is on It's on my mind I can't take all that Na-na-na-na, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na Happy old days Na-na-na-na-na-na She's hit for the lake Na-na-na-na-na-na-na She sees the favorite forms Na-na-na-na-na-na-na Top, line, at the line Na-na-na-na-na-na-na See how she looks in trouble Na-na-na-na-na-na See how she dances in Na-na-na-na-na-na-na She sips a Coca-Cola See how she dances in Transcrição e Legendas Pedro Negri